hoje vou fazer nesse vídeo aqui para vocês para falar de uma rainha muito importante mas antes disso deixa seu like no canal se inscreva ative o sininho vou falar de uma rainha muito controversa que mentem muito sobre ela que é Maria Antonieta é Maria Antonieta ela era uma austríaca e a França e a Áustria estavam em conflito e nada melhor do que o amor para selar a paz entre os dois reinos então seja a França e a Áustria sendo que seus filhos deveriam se casar e a Maria Antonieta se casou então com o Luiz que se tornaria depois o Luiz XVI o rei da França então ela chega lá e a galera não gostava muito dela porque foi aquela como austríaca se referia de forma muito pejorativa ela tinha uma inimiga que era a Madame de Pompador que era uma das amantes do rei Luiz XV então ela se casa com o príncipe lá né e então eles passam a viver na França ela tem que abdicar tudo de que ela vivia na Áustria para viver na França então a vida dela não foi fácil lá não não foi fácil lá não porque depois o rei morre ele e o marido dela se torna o rei rainha da França e dizem que assim o Luiz XVI não sabia dar contrato sabe então é demorou o casamento para consumar e tudo mais e ela mandava cartas para mãe a mãe culpava ela então teve esses diversos problemas com o Luiz XVI e o Luiz XVI problema que não faltou para ele né porque a gente sabe que ele perdeu a cabeça coitado né na evolução francesa então teve vários problemas políticos é a Maria Antonieta vai ser responsável por chamar os aliados né da França para reprimir as coisas e tudo mais mas eu vou falar um pouquinho da parte um pouco mais privada ela é responsável pelo tipo um pequeno palácio pelo local ali no palácio de Versailles chamado Petit Trianon que era digamos o palácio particular dela lá que ela vivia lá ela tinha cheio dessas coisas né tinha isso ela fez parte ela criou tipo uma moda de um corte diferente de cabelo que existia naquela época e a ela é atrelada a uma frase se não tem pão come brioches só que isso é mentira ela nunca disse isso isso é uma invenção dos revolucionários franceses contra ela contra ela mas aqui eles viviam num luxo eles viviam né então havia relatos de que tem atos de bondade dela de umas coisas assim mas assim é uma vida de controvérsias de coisas de estilo então é mais ou menos isso a vida de Maria Antonieta se inscreva no canal ativa o sininho deixa o joinha valeu